Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Beleza? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West, pessoal. Nós já estamos jogando o game há um tempo, né? E recebemos pela Playstation Brasil o game logo que ele veio a Gold pra que a gente pudesse fazer o nosso conteúdo sem pressa, tranquilo, com qualidade, do jeito que vocês merecem. Até agradeço mais uma vez a Playstation Brasil pela confiança no trabalho que a gente faz aqui. E galera, é o seguinte, nós fizemos um review, né? Falando sobre as nossas considerações, ele foi ao ar e tal. Só que nós fomos orientados, pessoal, que no nosso review a gente tivesse aí o máximo de meia hora, né? O vídeo e tal. E o nosso vídeo chegou quase a isso porque eu tirei algumas coisas. Inclusive, o que eu queria muito mostrar pra vocês, que eu vou estar mostrando nesse vídeo, que é o review, né? Do modo foto. O review, né? A minha opinião sobre o modo foto do jogo. Isso aqui, originalmente, iria entrar na review completa, caso você não tenha visto também, tá? O cardzinho tá passando aqui em cima, tem link na descrição e tal. Mas eu tive que tirar fora por conta de que tinha tanta coisa pra gente falar que não daria tempo pra mostrar o modo foto em detalhes pra vocês. Como é algo que eu amo fazer aqui no canal, vocês sabem que eu sou tarado por modo foto, assim como a galera que acompanha aqui o canal também já foi picado pelo mesmo bichinho da foto, tá ligado? E vale muito a pena tá mostrando pra vocês a minha consideração, né? Então vamos lá. Já peço pra vocês que deixem aquele like maroto. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Só vem. Vamos lá. Galera, pra ativar o modo foto de Horizon Forbidden West, diferente de Assassin's Creed, por exemplo, que a gente tem que dar um comando no controle e tal, geralmente os jogos da Playstation a gente tem que fazer desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Você aperta o pause do jogo e tem a opção modo fotografia. Se eu não me engano, o Spider-Man é assim, o Uncharted é assim, geralmente o God of War é assim, né? Jogos da Sony geralmente são dessa maneira aí. Então beleza, pausou, escolheu o modo foto, pronto. Nós já estamos, né, com os HUDs, com as opções disponíveis pra gente poder fazer aquela baita foto, né? E cá entre nós, do jeito que tá aqui, já dá um fotão, né? Já dá um fotão, mas a gente vai mexer, claro. Então, como vocês podem ver, com o L3 eu posso avançar, posso voltar. Com o R3 eu mexo aqui, tá vendo? Beleza? Pra cima, pra baixo e com os dois, né? Com o, perdão, com o L2 e com o R2 eu subo e desço a câmera, beleza? Beleza? Então, você usando L3, R3, L2 e R2, você movimenta a câmera do jeito que você quiser. Tudo bem? Até aí, ok? É isso aí, hein? Beleza. Aí agora vamos ver as opções do HUD, tá? Eu falando subir e descer, aqui embaixo já tá até escrito, ó. Guindaste. Que chique, guindaste. Beleza, vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui, modo precisão, sim ou não? O modo precisão é o seguinte, ó, tá vendo? Eu tô mexendo na foto, né? Tá vendo aqui, ó, o meu R3, né? Ele faz essa movimentação. Se eu colocar modo precisão, sim, ele, ó, ele fica mais cirúrgico o movimento. O movimento não fica quebrado, entendeu? Se eu desabilitar, ó, ele vai embora. A câmera vai embora, entendeu? Se eu colocar modo precisão, aí ele tem um cuidado maior. Ele não me deixa sair vazado, tá ligado? Da foto. Então, ok, beleza. Mano, eu acho que a gente escolheu um cenário bacana, né? O lugar aqui tá bem bonito. Olha essas nuvens, velho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Alternar grade. Eu geralmente não uso isso quando eu vou tirar foto, tá? Mas é aquele esquema, tá? De deixar a grade aqui ou não. Eu não curto. Girar a câmera. Vocês conhecem. Beleza? Não vou mudar, não. Deixa como tá. Um pouquinho assim, beleza. Deixa eu ver assim, ó. Beleza? Podemos ocultar o jogador. A Eloy é o brilho desse jogo. Não vou ocultar ela nem ferrando, né? Pintura facial, pessoal. Pintura facial. Olha só. Aqui no modo foto, eu já posso escolher qualquer pintura no rosto da Eloy. Tem várias que já chegam com o game, beleza? E tem outras tantas que você vai liberando conforme você vai fazendo missões dentro do jogo, tá, pessoal? Conforme você vai fazendo missões secundárias, tal, você vai liberando o modo foto... Perdão. Você vai liberando a pintura facial da Eloy. Nesse primeiro momento, eu vou deixar essa daqui que combina com o traje vermelho que eu tô utilizando. Beleza? Expressão facial. Mano, vamos chegar lá perto? Aqui, expressão facial tem várias, várias, várias. Deixa eu chegar aqui. Aqui eu já vou fazer o quê? Eu já vou usar aqui do lado, ó, a distância focal. Eu vou deixar... Peraí, perdão. Colocar aqui sim, beleza. Depois eu mostro em detalhes isso aqui pra vocês, tá? Mas vamos lá. Tá aí a nossa Eloyzinha, volta pra cá. Expressão facial. Eu vou esconder o HUD só pra vocês poderem ver. Tem bastante, galera. Ai, que da hora. Cara de sem graça. Deixa eu ver qual que eu vou escolher pra nossa foto. Vou deixar essa daqui, hein? Beleza? E já aproveitando que nós estamos tão próximo aqui da Eloy, aquilo que eu falei pra vocês no vídeo de análise, a gente pode ver aqui, pessoal. Ó, peraí. Deixa eu voltar aqui o HUD. Distância focal. Galera. Olha isso, mano. Os detalhes, mano. Os pelos, né, faciais, né, da Eloy. Olha bem aqui no contorno do rosto dela. Galera, isso é impressionante. Impressionante. É, eu falei na review, né, que, tipo, a gente desacreditei. Eu, pelo menos, desacreditei. Quando os caras falaram, né, que, nossa, a Eloy vai ter... Vai dar até pra ver os pelos faciais da Eloy. Eu falei, aonde? Esses caras tão dormindo. Mentira. Esses caras tão de sacanagem. Galera, tá aí, mano. Esses caras não tavam de zoeira. Olha aí. Dá pra ver, galera. E isso não é só no modo foto, não, tá? No modo foto... Ali na orelha dela, tá vendo, ó? No modo foto, você tem isso em detalhes, claro. Mas no próprio gameplay, se você estiver jogando, né, numa TV, num monitor maior e tal, você enxerga isso, cara. Independente de estar no modo resolução ou no modo desempenho, tá? Você enxerga isso. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar pra... Pra nossa pose aqui, Eloy. Vou colocar não. Depois a gente muda. Isso aqui é bem legal também. Depois eu vou estar mostrando um exemplo que fica legal isso aqui, pessoal. Mas beleza. Vamos deixar assim. Vou deixar não. E vamos continuar. A pose corporal, eu vou estar mostrando no finalzinho, porque tem algo nela que ainda não tá bom. Não tá pronto. Então, eu vou deixar no final pra mostrar pra vocês, tá? Reflexo de lente, o que significa isso aqui? Se você tem alguma máquina próxima a você, o olho, né, da máquina, a lente, né, ocular da máquina, ela emite uma luz. Geralmente, é uma luz horizontal, que corta praticamente a tela inteira. Você pode remover ou não isso aí, beleza? De boa. Depois nós temos aqui, né, a questão da lente, pessoal. Primeiro, eu vou estar mostrando pra vocês a personalizada. Depois a gente vê as demais. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês em que situação uma delas se encaixa, que fica bem legal. Então, distância focal é aquele lance que a gente estava já aqui, né, Eloy. Cara, esse cenário tá muito bonito. Aqui, que é o que a gente estava. Profundidade de campo é o lance da gente poder focar ou não a nossa imagem. Tá vendo aí, ó? A abertura da câmera. Então, eu posso deixar aqui. Distância do foco, eu posso diminuir um pouquinho aqui. Deixando só a Eloy em foco, enquanto todo o restante fica desfocado. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí. Ó, eu posso deixar ainda mais isso, ó. Ó, eu deixei mais desfocado ainda o fundo. Olha só que legal. Só a Eloy em foco. Eu adoro fazer isso. Eu acho que esse é o charme, né, do modo foto. Beleza. Passando agora pro outro lado, a gente pode aumentar. Tá, como diminuir também o brilho. Nessa foto, que tá bem crepuscular, né. Eu acho legal a gente deixar um brilho mais 0.45, tá ok. Super exposição. Eu geralmente não gosto. Eu vou deixar aqui 0. Colorir. Colorir, pessoal, são os filtros que o jogo traz já pré-definidos pra você poder usar. Mano, olha isso, cara. Nossa, essa foto sensacional, né. Essa foto sensacional. Vamos vendo aí. Nossa, olha essa. Beleza. Essa daqui, bonita demais. Deixa eu ver o que a gente vai colocar aqui. E outra. E você pode ir mexendo, né. Obviamente, você pode ir mexendo na intensidade desse efeito, tá, pessoal. Eu posso deixar totalmente com efeito ou não. Olha esse efeito aqui que eu achei legal. Eu posso... Dar uma... Aqui tá o original. Eu posso dar uma diminuída. Posso aumentar um pouquinho e tal. Mas nesse caso... No nosso caso, né. Eu vou deixar nenhum. Beleza? Depois nós temos a hora do dia. Agora é 9 horas ali da manhã, né. Mas a gente pode mexer. Assim como era no primeiro jogo. No Horizon Zero Dawn. Cara, olha essa foto, brother. Eu posso mexer, posso achar o ângulo que eu quiser do sol, né. Olha. Vermelhão. Olha isso aqui, cara. Nossa, que foto monstra, velho. Nossa, essa eu gostei. E aí a gente tem também a velocidade de câmera rápida. Que ele vai passando rapidinho pra gente sem mexer. Tá vendo ali, ó. As horas passando. Só deixar que ele vai passando. Caso você queira fazer algum vídeo, tá ligado? Você tem a velocidade que você escolhe pra passar. Ou nada disso, né, mano. Desabilita isso aqui. E faz manualmente mesmo. E eu vou deixar naquele ali que eu achei animal. Eu acho que era 5 horas da manhã, né. Pera aí. É. É, isso aqui, mano. Oh, na moral. Olha isso aqui como tá absurdo, né. Absurdo, absurdo. Beleza. Aí depois nós temos borda. Podemos escolher. Olha aí. Olha aí. Raramente eu utilizo isso, caras, em foto. Raramente. Mas tem gente que gosta, né. Olha isso aqui. Parece até que é uma cinemática, mano. Olha que irado. Logotipo. Demais, né. Vou deixar aqui. Saudações. Não sei porquê, mas beleza. Não usaria isso na foto, não. Depois, vinheta. Claro. Coloca uma vinhetinha. O tamanho dela, a intensidade dela, você pode escolher. Eu acho legal uma vinhetinha. Não vou mentir pra vocês, não. Acho da hora. Mas deixa eu ver, mano. Acho que assim. Eu acho que assim tá legal. Acho que assim tá legal. E tá aí, caras. Não é a primeira foto que eu fiz, tá. Mas é a primeira foto que eu posso chamar de oficial. A nossa primeira foto oficial do canal com Horizon Forbidden West. Já vamos lá. Já vamos lá. Tá aí. Prontinho. Lindo, né, cara? Lindo, 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 lindo. Eu vou até tirar uma outra variação dela. Que é aqui, ó. Que eu achei maravilhoso. O... Cadê? Não, não. Volta aqui, ó. Aqui. Preto e branco 2. Achei maravilhoso o preto e branco também. Foi. Pronto. O que vocês acharam? Legal, né? Aí deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, aquela questão que eu falei pra vocês da pose corporal. O que que acontece com a pose corporal desse jogo, galera? Tem um bugzinho que eles precisam corrigir. E com certeza, não posso falar isso, né? Mas acredito eu que eles vão corrigir em versões futuras. O que que eu quero dizer? Isso aqui, ó. Ó, eu mudei a pose. Olha aqui embaixo. Algumas partes da personagem fica tremida. Olha o ombro dela. E olha aqui a saia. Tá vendo? Todas as poses estão com esses bugs. Ó. Eu adoro essa pose da Eloy. Adoro. Principalmente pra tirar foto de traje. Mas olha ali embaixo, ó. Vocês estão vendo aí? Ó. Olha o cabelo da Eloy. Deixa eu... Ó. Ó, de longe. Como é que fica? Bem perceptível. Estão vendo, ó? Ó. O cabelo dela, a mão... A mão eu acho que é questão de desfoque mesmo aqui meu que eu consigo arrumar. Mas aquilo... O cabelo... E aqui embaixo, a tremida... Não é do ajuste. Quer ver, ó? Eu vou até ajustar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo, ó? A mão... Corrigiu, tal. Mas olha lá embaixo. Olha da cintura pra baixo. Tá vendo ali? Tremidinho. Parece o zoom do seriado Flash. E a cabeça dela também, ó. O cabelo lá em cima. Tá vendo? E todas as poses estão desse jeito. Ó. Se fosse só aqui embaixo, beleza. Mas não dá pra fazer nenhum close na personagem, no rosto dela, porque o cabelo dela também tá assim. Tá vendo? Olha o ombro. Ó, embaixo. Olha aqui embaixo, mano. Olha lá. Olha ali em cima o cabelo. Tá vendo? Aqui, ó. Pera aí. Aí. Tá vendo? Olha lá o cabelo. Todas as poses. E tem pose pra caramba. Essas primeiras poses que vocês estão vendo são as poses de Zero Down. Não é novidade pra ninguém. Olha lá o borrão. Tá vendo, ó? Não é novidade pra ninguém. Beleza? Essas poses. Mas daqui a pouco chega um monte de pose nova. Ó. Isso... Tudo isso aqui era de... De... Zero Down. Tá vendo? Aqui era Zero Down. Zero Down. Zero Down. Aí agora já começam as poses do Forbidden West. Ó. São várias poses legais, cara. Olha essa que legal. Olha só essa. Salto de fé. Salto de fé da Eloy. Entenderam, pessoal? Então a única coisa que fica ruim... É esse lance desses borrões. Que eu espero que eles corrijam rápido isso, cara. Porque pra pessoas que nem eu, que adora tirar um modo foto, mano. Adora bater uma fotinha. Mano, nós ficamos doidos. Nós ficamos doidos com esses negócios, cara. Vamos arrumar aqui, hein? Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá. Cadê aqui uma... Um rostinho, um rostinho, um rostinho, um rostinho. Tem um rostinho dela que ela tá bem braba, né? Eu acho que pra essa foto aqui fica perfeita, mano. Ela tá séria, na verdade, né? Eloy, cadê sua cara séria? Aqui, ó. Pera aí. Aí. Mano, cá entre nós. Puta fotão. Deixa eu tirar o logotipo. Ó, mano. Puta fotão. O que que estraga? O borrão no cabelo. Tá vendo lá, ó? Deixa eu ver aqui. Aqui. Nossa, essa foto aqui é perfeita, cara. Ó, foto perfeita. Só que olha o borrão no cabelo e no ombro. Porque se eu colocar não, ó. Se eu colocar nenhuma profundidade de campo, aí vocês conseguem ver exatamente onde tá o borrão. Porque daí não dá pra falar que é configuração da câmera que eu tô fazendo errado, mano. Olha só. No braço dela tem o borrão. No ombro tem o borrão. E na cabeça tem o borrão. Tá vendo? Ai, Calil. Mas é... Ah, galera. É... É ruim, né? Mas ainda assim eu vou tirar uma foto disso aqui que ficou bonito. Beleza. Aí o que que eu queria mostrar pra vocês na questão de... Da escolha da lente, né? Ó, quer ver, mano? Eu acho que fica legal, bem legal quando a gente encontra um inimigo. E aqui tem um inimigo formidável. Que vocês já conhecem, né? Já conhecem de letra. Olha lá. Olha a criança lá. Olha a criança lá. Pausou. Modo fotografia. Vocês tão vendo que eu tô numa distância violenta do bicho. Certo? Olha aí. Só que o que acontece, pessoal? Se a gente vem aqui, ó. E... Pré-definições de lente. Olha só isso aqui. Isso aqui geralmente é da hora pra fazer thumbnail. Deixa eu tirar aqui a... Deixa eu tirar. Tira, 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 tira. Tá vendo? Fica bem próximo, mano. E tem mais ainda. Tem outros ainda, mano. Tem mais? Vem pra cá. Eu acho que esse aqui é o perfeito pra gente poder... Fazer. Vem pra cá. Pra travar, né? E vocês viram a distância que eu tava lá. Mas essa... Esse modo... É pra gente tirar esse tipo de foto mesmo, cara. Se fosse o padrão... Olha a distância que eu tô do bagulho. Mas daí você coloca uma 40 milímetros... Olha que louco, mano. E aí você define, né? A distância do foco que você quer. Se você quer o foco... No seu personagem. Ou se você quer o foco... Na criatura, né? Eu vou deixar assim. Vamos escolher aqui um... Um horário do dia que... Favoreça o sol na máquina. Nossa, olha que lindo. Nossa, que lindo, velho. Aqui assim, beleza. Deixa assim. Nossa, moleque. Que que é isso, velho? Olha essa foto. Vamos colocar aqui uma vinhetinha assim. 75 eu tinha colocado, né? Aquela hora, sim. Mano, olha isso, pessoal. Sensacional, né? Muito bom. Muito bom. Galera, é isso, tá? Eu só não dou 10x10 para o modo foto desse jogo por conta desse probleminha que a gente viu do borrão ali. Que é um detalhe, né? Mais um 9.5. Para esse modo foto eu dou tranquilamente. Tranquilamente. Está muito bonito. Tem muitos recursos. Faltam ainda alguns recursos. Se comparado ao modo foto, por exemplo, do Spider-Man. Que você faz órbita e tal. Existem ainda outros modos fotos que tem bastante riqueza, né? Mas esse aqui não está fora não, velho. Para o que é proposto, eu achei muito bacana. 9.5 a nota dele. Está legal. E eu quero saber a sua opinião também. Porque eu sei que se você acompanha o canal ao bom tempo, você sabe o quanto a gente é tarado por foto aqui. E provavelmente você aprendeu também aqui o valor que tem, né? Um bom modo foto. Então comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Peço desculpas mais uma vez por não ter inserido isso no review. Mas vocês viram que é legal fazer um vídeo separado de review só do modo foto. Porque fica tudo bem detalhadinho. A gente consegue mostrar com calma, bonitinho, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, comentem aí. Siga o Lil nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, não sou mais ativo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!